Olá meus colegas do YouTube, beleza galera? Galera, vocês estão vendo esse vídeo aí as imagens, imagens externas Eu resolvi fazer, eu já acandei embaixo da árvore para filmar desde baixo até lá em cima Nessa areia eu resolvi dar uma rezinha, porque lá em cima a ladeira é estreita Ficaria ruim para o carro passar já que o motorista embalou para subir a ladeira, né? A ladeira é um pouco empinada, deu uma rezinha para facilitar aí para o motorista Eu resolvi filmar externamente, mas também tem imagens duplas, né? Na mesma cena duas imagens, eles vão vendo aí, mas lá para o meio, para o fim do vídeo tem E esse vídeo aí foi o dia, justamente o dia que eu estava testando o eixo da caixa do viracírculo, né? Foi substituído e a prova de fogo aí para o eixo novo foi essa ladeira com essas pedras aí Então acompanhem aí, espero que vocês gostem, esse aí que é o que a gente tem para assistir hoje aqui no canal Vamos lá galera Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, valeuuk Obrigado.